Ironia. Segundo o mini dicionário livre da língua portuguesa, é uma figura de linguagem que o que se deve entender é o oposto do que se diz. É uma zombaria, um sarcasmo. Mas pra mim... Ironia é eu gravar meu segundo especial de stand-up com essa careca escrota aqui, ó. É! Não sei porquê. De novo. Não tem porquê. É muito horrível. É horrível isso, cara. É horrível. É muito horrível. Sabe porquê que eu acho horrível? Sabe porquê que eu acho isso aqui horrível? É horrível porque eu não tô ficando aquele tipo de careca maneiro, tradicional, que vai dando aquelas entradas aqui, ou abrindo aqui atrás. Eu tô ficando aquele careca tipo piscina, que tá cheio, mas dá pra ver o fundo, sabe? É uma merda esse tipo de careca, cara. Não serve pra nada essa careca aqui. E eu fui pesquisar mais pra entender sobre essa careca, assim. Na verdade, eu não tenho medo de ficar careca. Eu tenho medo de quando eu estiver careca, eu começar a fazer uma parada que todo careca faz. Que é deixar o cabelo crescer aqui do lado... Todo mundo conhece um careca que faz isso. E é ridículo, cara. É ridículo o cara que faz isso. E se você vai perguntar pra ele, ele não admite que tá careca. Você fala, e essa careca aí? Ele fala, que careca, pai? Careca? Que careca o quê, rapaz? Essa careca aí, ô, cebolinha. Quem chupou essa manga e colou na tua cabeça? Quem foi? Fala pra mim que eu bato nessa pessoa. Quem foi? Tá penteando o cabelo com o garfo agora que eu consigo ver o fundo? O que que tá acontecendo? Fica com raiva do cara. E qual que é a rotina desse cara? Ele acorda de manhã, vai até o banheiro, se olha no espelho, tá parecendo o bozo com aquele cabelo. Molha, tampa e ele começa a se convencer. Ele fala, olha só, eu não sou mais um careca. Isso aqui ninguém vai saber, eu sou um mágico. Eu vou esconder perfeito e ninguém vai descobrir. Eu sou o goleiro Bruno da Calvície. É isso que ele é. E tem aquela frase, é dos carecas que elas gostam mais. Foi criada por um careca pra ver se vende a propaganda. Claro que é, eu não consigo imaginar uma mulher olhando pra televisão e falando assim, nossa, que tesão, que vontade de dar pro Drauzio Varela. Não é possível isso? Não é possível, porque o Drauzio Varela, ele é um careca que eu respeito. E eu fui procurar mais sobre Calvície no site do Drauzio Varela. Porque eu acho que só careca pode falar sobre careca pra não tirar o protagonismo do careca. E ele disse o seguinte, o gene da Calvície é transmitido pela mãe. A mãe que transmite. Ou seja, se você é careca e a sua mãe e os seus tios todos têm muito cabelo, acho que esse show é o pior momento pra você descobrir que foi adotado, não é não? É dos carecas que elas gostam mais. É claro que não é, cara. Claro que não é. O Drauzio Varela é a prova disso. É muito a prova disso. E eu tô ficando coitado. Alguém se compadecer. Você tem vontade de transar com o Drauzio Varela? Não perco um fantástico com ele. Nossa, quando o Drauzio trata um idoso, então... Ai, meu coração. Drauzio. É muito louco. Eu tô na televisão há algum tempo. E aí eu tô lá gravando o programa da Eliana. E um dia o maquiador chegou pra mim e falou assim, Banguela, eu posso pintar a sua careca? Eu falei, como assim? Ele, não, deixa eu maquiar a sua careca. Eu falei, mas por que você quer maquiar a minha careca dele? Não, é porque dá pra ver na TV. Eu falei, tá tudo bem. Eu não tenho um ego pra achar ruim isso. Eu tô, deixa eu ficar a careca dele. Não, mas é que... Parece que eu sou um mau profissional. Porque eu não tô cuidando do teu cabelo direito. Eu falei, não tenho o que fazer com o meu cabelo, cara. Eu fui procurar tratamento pra queda de cabelo, cara. Tem um tratamento que você faz, um remédio que você toma. E aí o cabelo sobe e o pau desce. Porque você fica a brocha. Esse é o tratamento. Que decisão merda que você tem que tomar na vida. Se você vai ser um careca que transa ou um cabeludo brocha. Olha que decisão merda. Mas tem cirurgia que você faz também. Custa de 7 a 42 mil reais. De 7 a 42 mil reais pra botar cabelo. Aí tá, vamos dizer que você decide por isso. Vem de teu carro, faz a cirurgia, Bota cabelo, começa a ter uma autoestima boa. Vai pra balada, conhece uma garota. Bate um papo com a garota, chama a garota pra sair. Cadê o carro? Tá na tua cabeça, imbecil. Põe a cabeça que é a menina aqui agora e leva pra casa. Gênio. 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 E eu tô na televisão há um tempo. Eu tô há seis anos no programa da Eliana. Seis anos no programa da Eliana. E algumas pessoas acabam me reconhecendo por causa disso. Eu fui fazer um show em Santos. A moça do pedágio me reconheceu. Ela falou, ei, você não é o cara da Eliana? Eu falei, não, eu só trabalho lá. Eu adoraria ser o cara da Eliana. Nossa, adoraria muito. E ela me fez três perguntas que sempre me fazem. É verdade que lá no SBT vocês recebem um salário em barras de ouro que vale mais que dinheiro? Eu falei, não, é mentira. A gente recebe em produtos de kit. Eu uso o da Beyoncé, que é o que eu mais gosto. É, o que eu mais gosto. O do Rodrigo Faro eu não curti muito, não. Mas o da Beyoncé é incrível. Ela me pega a segunda pergunta que a moça do pedágio me fez foi, a Eliana é legal mesmo? Porque a gente vê ela na televisão, ela é legal, mas assim, pessoalmente ela é legal? Eu falei, eu não acho ela muito legal, não. Nunca me chamou pra brincar com os dedinhos. Nunca. Não confio em quem não me convida pra esse tipo de coisa. E a terceira pergunta que a moça do pedágio fez foi, quer botar sem parar, senhor? E eu falei, na Eliana, quero. É o que eu mais quero. O quadro que eu faço lá no programa da Eliana é o Famosos da Internet. Como é esse quadro? Esse quadro é o seguinte, você faz um vídeo qualquer, sobe no Facebook, no YouTube ou compartilha pelo WhatsApp. Quando esse vídeo começa a bombar muito, a produção da Eliana encontra você em qualquer lugar do Brasil, te leva no programa, a gente assiste o teu vídeo e fica te julgando. É isso que a gente faz. E eu sempre sou o cara que reclama de tudo. Eu sou o novo Pedro de Lara do SBT. É, eu só reclamo mesmo. Eles me pagam pra reclamar, eu vou lá e reclamo. E aí, há um tempo atrás, foi um moleque, que eu tinha recebido o vídeo desse moleque pelo WhatsApp já. É... Eu acho que vocês já devem ter recebido também. O moleque entra no banheiro, aí ele tranca a porta do banheiro, aí ele bota uma câmera e fala pra câmera, hoje eu vou caçar o rato. Já viram esse vídeo, né? Cara, aí o que o moleque faz? Ele começa a mexer atrás do vaso, sai um filhotinho de rato e esse moleque se desespera. Ele se desespera e começa a gritar, uuuh, 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 dentro do banheiro. E ele não consegue sair, sabe por quê? Porque ele trancou a porta. No desespero, ele não consegue sair. E ele entrou no banheiro com um gato dele. O gato tá desesperado, pulando na porta, tentando sair e não consegue, porque o cara armou uma armadilha pra ele mesmo. E ele foi no programa, e a gente tava rindo muito na cara dele. Muito. A Eliana chamou ele, tava ele e a mãe, a Eliana chamou ele e falou assim, cara, que você tava com medo desse filhotinho de rato? E ela falou, o quê? Parecia uma capivara. Parecia uma capivara. E a gente riu demais, cara. E eu fiquei pensando, qualquer um de nós, qualquer adulto que estivesse lá naquela situação, ia se cagar do rato, porque a gente se caga de rato. A gente se caga muito de rato. É o tipo de bicho que você pisar, chutar, fazer qualquer coisa, o rato vai embora, morre, qualquer coisa. Mas não, o rato aparece e a gente se caga. Muito. E o rato, ele é audacioso, porque ele corre pra cima de você, ele não foge de você, ele vem pra cima, né? Porra, a próxima vez que alguém falar assim, mas você é um homem ou é um rato? Um rato, autoestima desse filho da puta. Porque ele vê um ser humano 300 vezes maior do que ele, e fala, ih, eu aguento. E corre pra cima. Você tá com o rodo, ele sobe pelo cabo do rodo. Ele não tem medo, o rato, cara. Não tem medo. O rato é muito destemido, cara. E outros, a gente tem medo de tudo, absolutamente de qualquer coisa, a gente tem medo. Tá deitado na cama, assistindo televisão, olha pra parede, vê uma barata, e já fica, é... Tá barata aqui, cara. Aí você olha pra parede, e fala assim, nossa, que nojo. Tá na tua casa, cara. Aí você fica encarando a barata, pra tentar entender qual que é o plano dela. Aí quando ela levanta a asa, você entende que é um plano de voo que ela vai fazer. Só que ela tá com a asinha erguida, quando ela levanta a asa, você começa, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quem é Jesus Cristo, seu único filho. É assim que a gente lida com a barata, que é um negócio desse tamanho, assim. Você bate nela, lava a mão, segue a vida, matou a barata. É isso, a gente tem nojo. As pessoas... É louco isso, cara. Eu lembro que eu tava em Cuiabá, eu sou de Cuiabá. Eu tava em Cuiabá fazendo a mudança, e aí a gente... Os amigos do meu irmão estavam ajudando. A gente levantou o sofá pra fazer a mudança, correu uma barata debaixo do sofá. O amigo do meu irmão, na velocidade de resolver esse problema, ele tirou o chinelo pra matar a porra da barata. Só que a barata foi mais rápida que ele. Então ele simplesmente não teve outra alternativa a não ser pisar na barata. Com o único pé que ele não tinha chinelo. Ele pisou e ficou parado assim, ó. E a gente ficou olhando pra esse imbecil com cara de caralho. Qual que era o teu plano, cara? E aí ele deu aquela andadinha que a gente tá, quando a gente tá em casa e tá com vontade de cagar, ele fala assim, eita, que pata... Imbecil. A gente tem medo, cara. A gente que é homem. A gente que é homem. Se entra um passarinho dentro de casa, a gente fica, caralho, eu preciso de um homem. Entrou um dragão aqui agora. O que que eu faço? Porra, então aquela mariposa, né? Você não sabe como entrou. De noite, você tá indo mijar. Liga a luz do corredor, tá uma mariposa. Parece a máscara do demônio te olhando ali. Você tá com muita vontade de mijar, você mija antes de chegar no banheiro. Você liga a luz e fala, ai, merda! Amanhã eu vejo o que que eu faço, cara. É isso que a gente faz, cara. A merda, tudo, tudo, tudo. Ou então aquela aranha caranguejeira quando aparece. Sabe, aranha caranguejeira, essa é foda, bicho. Quando aparece, a gente sabe o que tem que fazer, né? Que é botar fogo na casa e se mudar de cidade, por quê? Não dá pra morar na mesma cidade que uma aranha dessa. Não dá, perigo. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, tava na casa do meu avô, lá em Cuiabá, e apareceu uma aranha dessa. Meu avô foi, fez uma tocha lá no cabo de vassoura, botou fogo na porta da aranha, matou a aranha. Aí meu avô falou o seguinte, a gente tem que achar outra aranha. Eu falei, que outra aranha? Aí ele falou, toda aranha anda em dupla. Eu falei, toda aranha? Ele falou, toda aranha anda em dupla. Vamos procurar aranha. A gente procurou aranha, não achou outra aranha, não dormi naquela noite. Eu tinha 10 anos de idade. 23 anos depois, nesse ano, tô lá em Cuiabá no começo do ano, com a minha família e tudo mais, apareceu a porra da aranha, falei, voa aranha. A gente fez a tocha, botou fogo na aranha. Eu falei, voa, a gente tem que achar outra aranha. Meu avô falou, você viu outra aranha? Eu falei, não vi, mas toda aranha anda em dupla, né? Dele, ah... Quem falou? Falei, o senhor que falou, voa. Dele, ah... Quando que eu falei? Falei, há uns 23 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade. Dele, ah... Eu tava só te zoando. Sério. E a gente tem muito medo, né? A gente tem medo desses insetos, coisas pequenas, que a gente não entende exatamente. Mas a gente tem medo de verdade, sabe o que a gente tem medo? Do que a gente não vê. O que a gente não vê? Aí é que a gente se caga, o menino. Tá na sala, sentado, assistindo televisão, teu cachorro tá deitado aqui. Do nada, teu cachorro tá deitado, vai assim, ó... Aí você olha pro cachorro, não tem nada lá. Aí eu falo, o que que foi? Porque você quer entender o que o cachorro tá fazendo. Olha, o que que foi? O cachorro tá aqui, ó. Tentando entender também, mas ele tá vendo. Aí você vai no ângulo do cachorro, pra tentar ver. Você é pelo ângulo. Aí você não vê nada. Aí o cachorro começa a levantar, na mesma hora que teu cu começa a subir aqui, ó. Teu cu vai caminhando em direção à garganta. Aí você fala, o que que é? O que que é? Aí você começa a tentar convencer o cachorro de que ele não tá vendo nada. Você fala, tá vendo o que aí? Tá vendo nada? Senta aí. E o cu vem aqui, ó. E o cu vem. Porque ele tá tentando convencer a porra do cachorro. Aí você olha pro escuro e começa a chamar por umas pessoas que já morreram. Tipo, mãe? Mãe? Ou então a gente fala a frase mais imbecil que é, sai daí! Porque a gente acha que se tem um bandido lá e a gente fala, sai daí, ele vai falar assim, ah, droga, eu ia te assaltar, mas foi mal, foi mal. Como assim? Sai daí! E o cachorro vai indo e você vai tentando falar com o cachorro, tentando desencorajar ele. Não tem nada lá, não. Não tem nada lá, rapaz. Não tem nada lá. Aí o cachorro começa e vai se estufar aqui e vai fazer, o cu já tá aqui já. Já tá chegando. O cu já tá. O cachorro vai, o quê? O quê? Aí você vai, pra convencer o teu cachorro, você vai até a cozinha e bate no interruptor pra ver o que que é. Quando você bate, acende a luz, não tem porra nenhuma. O cachorro olha, não tem nada mesmo, não. Porra! E você já tava com o mau hálito, porque o cu tava aqui. A gente tem medo de umas coisas. É igual quando a gente vai dormir, né? Vai dormir, tá tudo coberto, tá só com o pezinho pra fora na coberta, fala assim, eu vou cobrir o pé, vai que o demônio aparece hoje. Vai que o demônio aparece hoje. Vai que do nada vem uma mão gelada e pega... Esse que é o medo que a gente tem. Aí a gente cobre o pé e fica ali pensando, puta, agora eu pensei no demônio. Ele vai aparecer. Vai, com certeza vai aparecer. Vai aqui. Já, 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 já. Já, já ele aparece. Aí você tá de olho fechado, de repente a pôr vai, você fala, ei, demônio. Aí você se cobre aqui embaixo do lençol. Aí dá cinco segundos, começa a ficar quente pra caralho. Mas você não pode mais sair de cá, porque o demônio agora tá aqui, ó. Demônio veio, você se cobriu. Mas a gente fica seguro, porque a gente fala assim, não, demônio não pode entrar aqui embaixo, não. Porque a gente conhece o demônio, né? O demônio, quem era o demônio? O demônio era o brother de Deus. Brother de Deus. Vacilou. Deus mandou o demônio embora. O demônio chegou no inferno, montou uma sociedade dele. O demônio conversou 40 dias com Jesus no deserto. O demônio, quando quer se comunicar com a gente, a pessoa tá tranquilona na igreja, de repente, não é da... Não sou eu! Esse é o demônio. E a gente acha que aqui ele não tem poder pra entrar, não. Porque ele não consegue. Consegue, não consegue. Não consegue. Claro que não consegue. E sabe o que eu acho mais maluco da manifestação do demônio? Já percebeu que o demônio só entra no corpo da pessoa quando ela tá na igreja transmitindo pra TV? Não é muito maluco. Porque nunca, 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 na fila da Caixa Econômica, tava lá pra pagar uma conta, o cara na minha frente, não pago! Nunca. E o demônio entra no corpo da pessoa pro pastor tirar. Caramba, o demônio vai pro pior lugar pra entrar no corpo de alguém. Porque ele vai ser tirado. Eu acho que, quando o demônio entra no corpo da pessoa, ela aproveita que tá filmando pra transpassar na televisão, porque o demônio tem vontade de ser ator. Então ele entra ali. Quando o pastor percebe que ele tá atuando mal, fala, sai, capeta! Ele fala, ih, fui descoberto. Ele sai. Só pode ser, sabe por quê? Porque eu acho que é isso que faz quando o demônio é um mau ator. Porque quando o demônio é um bom ator, ele vira pastor direto. Não passa nem no teste. Não passa, não precisa. É muito louco. A gente tem medo do demônio, cara. E aí eu tava... Fui ler um pouco mais sobre o demônio pra perder o medo mesmo, assim. Pra entender mais sobre o que é. Por que a gente tem medo disso? Só porque tá escuro, porque a gente não tá vendo. E aí eu descobri que tem um demônio que ataca aqui no Brasil. É muito específico. Esse demônio é cheio de coisas específicas na criação dele. Ele ataca em Goianinha, no Rio Grande do Norte. Você pode procurar no Google que você vai encontrar o Chupacu de Goianinha. Esse é o nome do demônio. É o Chupacu de Goianinha. E o que ele faz? Exatamente. É muito específico, cara. Que momento o gerente do inferno tava com uma prancheta e falou, olha só, a gente tá com uma demanda no plano terreno aqui, hein? A gente tá precisando de um demônio pra cobrir um buraco aqui. Aí um demônio chegou e falou, é pra fazer o quê? Ele falou, aqui é pra chupar um cu. Daí ele falou, tô livre aqui, ó. Pra chupar a cu? Tô livre, tô livre. Sou bom, sou bom, inclusive. Não posso terça-feira à noite. Ele falou, aí que tal. É todo dia, seis horas da manhã. Por que tem isso? Os quatro relatos são de pessoas que foram atacadas às seis horas da manhã pelo chupacu de Goianinha em Goianinha, no Rio Grande do Norte. São os únicos casos. E eu fico pensando, esse demônio é pouco divulgado, né? Ele tinha que ser mais divulgado. Porque assim, você não pode fazer uma coisa errada, porque o demônio vai aparecer. E aí que ele vai aparecer? Foda-se. Agora, ele vai aparecer e chupar o seu cu? Começa a ficar séria a coisa. E eu não conheço pessoas que ficaram tipo, ah, meu Deus do céu, alguém vai chupar meu cu? Que terror também. Quem sabe que vai ter o cu chupado? Não tá com muito medo. Ah, vamos lá, verdade. Não tá, não tá. Chupa a cu de Goianinha. E um dia, eu sou comediante, minha vida é de noite. Eu vou dormir quatro, cinco horas da manhã. Outro dia, marcaram uma reunião oito horas da manhã. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dormir de bruxo pelado aqui. Porque se tudo der certo, quando tiver amanhecer no dia, eu vou estar lá assim, e de repente... O que tá acontecendo aqui? 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 O negócio molhado aqui. Cheiro de enxofre. O que tá acontecendo? Vai ser olhar pra trás, vai ter o demônio assim, ó. Porra! Você acorda mais acelerado que com café. Certeza. Certeza. Eu tava fazendo essa piada um dia num show e um cara da plateia falou assim, Pô, isso é coisa de viado, hein? Eu falei, o quê? Deleia esse negócio de pacô aí, coisa de viado. Tô fazendo piada aqui, cara. Coisa de viado. 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 Que isso, velho? Você tá nessa ainda? Coisa de viado. Que coisa velha. Coisa de viado. Hoje em dia, coisa de viado é qualquer coisa. Qualquer coisa. Coisa de viado. Tudo que se faz é coisa de viado também. Viado faz tudo que a gente faz. Às vezes até melhor. Porra! Vai disputar dançar Beyoncé com viado? Não ganha. Mulher não ganha. Não ganha. Não vai ganhar. E antes esse negócio de coisa de viado era coisa que era delicada, né? O cara que faz coisinhas delicadas, o cara que é todo delicado, é coisa de viado. Porra, hoje em dia você vai na academia e o cara mais bombado é viado. Certeza que é. Você vê o cara levantando peso pra caralho e fala, porra, será que esse cara é viado? Aí você vê que ele tá usando aquele shortinho rosa fluorescente. Fala, ei, é. Só pode ser. Viado. Viado, muito viado, cara. Coisa de viado. E você não vai encarar esse cara. Porque se você apanhar do viado, vai ser uma vergonha absurda. Me disseram. Me disseram. Ele é um viado ameaçador. E eu tenho saudade de quando o viado ameaçador era aquelas travestis que andavam com navalha na bolsa, sabe? Fazia programa. Isso era um viado ameaçador. Porque eu ficava tranquilo. Porque dá pra fugir de uma mulher correndo de salto alto. Agora de um crossfiteiro é impossível. Possível fugir do crossfiteiro. Coisa de viado. E a gente só chama quem a gente conhece muito de viado, né? A gente chama nossos amigos de viado. Ô, viado! Tá onde, viado? Ô, por que ele não me atendeu, viado? Tá chupando uma rola? É, viado, é. Você não fala viado pra quem você não conhece. Você não vai jantar na casa do teu sogro e falar, ô, viado, passa o sal aqui. Nem se ele for viado você não vai falar isso. Porque se ele for viado você vai falar, ô, seu viado, passa o sal. Estabelece um respeito aí. Que tal. Às vezes a gente que é hétero é muito mais viado que os viados. Eu tenho uma camisa rosa. E um dia eu tava usando a camisa rosa. Um outro comediante chegou e falou assim, ô, Banguela, tá usando rosa? Eu respondi pro cara, nada é salmão. Você é muito viado, cara. Muito viado. No meu outro show de stand-up que tá no YouTube chamado Totalmente Desnecessário, tá lá de graça. No meio do show eu conto uma história de um dia que eu tava no Rio de Janeiro e quase fiquei com uma travesti na balada. Eu desconfiei que era e tal. Fui embora. Um amigo meu confirmou que era e tal. E eu comecei, no show passado eu faço muita piada sobre quase ter pego uma travesti. E no final da piada eu termino falando assim, a próxima travesti eu como. E eu quero contar uma história pra vocês aqui. Eu tava na Rua Augusta aqui em São Paulo e eu fui naquela balada chamada Beco 203 que tem ali na Rua Augusta. E eu tava ali no Beco. Tinha um casal se pegando como se não houvesse o amanhã. E tinha uma garota linda, extremamente linda, meio bravinha assim, tristinha na balada. Eu olhei e falei, ah, essa menina tá triste na balada. Vou ali salvar a noite dela. Fui. Cheguei, comecei a falar com a garota, falei, tua amiga? Ela fez assim. Falei, porra, vem com a amiga e ficar de vela aí é foda, né? Porra, que mais mais você veio pra se divertir, não foi dela? Falei, então vem cá. Beijei. Comecei a beijar. Beijo incrível. Beijo incrível. Eu com a mão na cintura dela aqui, fui subindo a mão, subindo a mão, botei a mão na nuca aqui por dentro do cabelo, senti os grampos, tirei. Você tá com a porra da ratoeira aqui no cabelo, ô caralho? Isso aqui é golpe pra me levar pro filme Jogos Mortais, do tipo, prendeu a mão? É, você quer jogar um jogo? Eu imaginei tudo. Aí eu falei, não, é só um aplique, deve ser uma garota que tem cabelo curto, botou aplique pra ir na balada, ok, essas coisas, mulherzice. Não, mulherzice. Eu tirei a mão, botei aqui na cintura, tava aqui. Aí eu falei, quer saber, vou botar a mão na bunda dessa menina aqui. Botei a mão na bunda da garota, apertei, juiz não apitou, lance limpo, segue o jogo. Falei, Falei. Aí eu botei a mão na cintura dela, fui subindo, porque eu já tinha começado a jogar war, já tinha dominado aqui a nuca, a bunda, eu ia pra dominar outras regiões. Aí comecei a subir a mão, falei, vou pegar no peitinho dela. Quando eu vi, tava no pescoço, porque ela não tinha peitinho, eu não tinha percebido. Tava com a mão aqui no pescoço da garota. Sem parar de beijar, tudo isso enquanto eu beijava, porque tava bom. Aí eu tava com a mão aqui no pescoço da garota, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu sou um fofo. Eu sou, eu sou um homem fofo, eu sou um cavalheiro, eu sou um verdadeiro gentleman. tava com a mão no pescoço da garota aqui, passei a mão no rostinho dela, porque eu sou um fofo. Quando eu passei o dedo, eu senti uma textura diferente. Mas o beijo tava bom, eu não saí do beijo não. Fiquei ali, fiquei ali. Aí eu passei o dedo de novo, senti de novo. Aí eu falei, peraí, eu faço a barba todo dia. tô sacando qual que é dessa parada aqui, velho. Aí eu passei a mão pra ter certeza, não saí do beijo. Passei a mão pra ter certeza, senti o... Aí eu saí do beijo e afastei da garota. Aí eu olhei pra ela, deu uma encarada, porque eu percebi que eu tava falando com o brother já. Encarei e falei, e aí, mano? Aí sabe o que ela me respondeu? Só confirmei. Não dei um soco, porque tinha gostado do beijo. E fui embora. Fui embora. E isso cagou com a minha cabeça. Cagou com a minha cabeça. Sabe por quê? Sabe o que foi mais maluco pra mim? Era uma menina linda. Menina linda, perfeita, linda. O beijo era exatamente como o de uma garota. A textura da língua não é outra. A baba é exatamente igual. Ouso dizer que a pressão é ainda maior porque é um cara. Sabe a pressão do beijo, da língua, assim... Foda. Isso cagou com a minha cabeça, cara. Cagou. Porque eu passei uma semana andando na rua, vendo uns caras na rua, falando, caralho, que homem bonito, bicho. Porra. Beijaria muito. Nossa, eu beijaria esse homem aqui. Tranquilo, beijaria tranquilo. Só que eu comecei a entrar em umas paranoias mais profundas na minha cabeça. Tudo isso é muito verdade. Eu olhava e falava assim, cara, eu... Eu beijaria aquele cara, mas eu não sei se eu tenho vontade de chupar o pau dele. Será que eu posso ser um veado que só beija? E se eu pudesse ser, eu acho que porque... Eu quero, porque... Se eu vou na balada pra beijar na boca e eu tenho 100% de chance de beijar na boca, porra, eu não beijo uns caras só por preconceito. Faz sentido. Minha cabeça começou a pirar. E eu olhava os caras e falava, porra, não tenho vontade de chupar, não tenho a menor curiosidade. Eu tipo assim, será que eu tenho curiosidade de chupar um pau? Não tenho. Não, não tenho. Não tenho curiosidade. Mas eu comecei a lembrar de algumas garotas que chuparam o meu pau e gostaram muito. Algumas gostaram muito, cara. Sem sacanagem. Teve uma que eu tava no beco, tava bebendo e tal. Fiquei com a garota, a gente foi pra minha casa, a gente tava transando, a gente tava transando. Eu falei pra ela, você quer chupar o meu pau? Ela falou, nossa, por favor. Eu falei, uau! Por favor! É do tipo... É do tipo, ela queria, mas não sabia se tinha intimidade pra pedir, sabe? E a gente tava transando, cara. Ela queria muito transar e chupar o meu pau. Queria muito. Uma vez no carro, agora eu tava chupando o meu pau no carro, ela começou a chorar. Ela levantou assim, nossa senhora. Falei, cara, ela tá chorando e tá gostando? Será que é ruim isso que ela tá fazendo? Pô, sabe aquelas que vão até afogar? E tira. E volta. Sabe que parece que ela tá afogando assim de ânsia de vômito? Sabe quando você pega um arroz estragado, você cheira, vai... A garota faz isso com o seu pau. Meu Deus do céu! É muita vontade! E eu comecei a pensar, será que é ruim de bom pau? Será que é? É umas meninas que gostam tanto, cara. Puta merda! Aí eu fui falar com a Tami, Gretchen, sou amigo da Tami. Falei, Tami, quando é que você descobriu que você era gay? A Tami falou assim, Banguela, eu nunca transei com um homem na minha vida. Falei, mas Tami, se você nunca transou com um homem na sua vida, como você sabe que você não é hétero? Ela falou, Banguela, se você nunca transou com um homem, como você sabe que você não é gay? Não é gay. Não é gay. Eu falei, isso é um ótimo argumento, nunca mais vamos falar sobre isso. Nunca mais. Fizeram uma enquete pra mim no Twitter falando assim, Banguela, se fosse pra comer de quatro, quem você escolheria? Tami, Gretchen ou Pablo Vittar? É difícil escolher, né? Porque a Tami realmente tem ali uma coisa que eu quero. Só que a Tami realmente já virou um cara. Ela virou um cara, tem umas costas malhadas. Eu vi no site da revista quem? Eu vi, ela tá na praia, tirou o peito, ela tá com barba, virou um brother mesmo. Tami virou um brother. E eu falei, de quatro, é só aquela bundinha seca de homem e umas costas muito malhadas. Já Pablo Vittar tem aquela perna gigante torneada, uma bunda desse tamanho, uma cinturinha que se for comer de quatro, você só não pode puxar pelo cabelo que sai, mas se segurar aqui na coxa... Vai tranquilo. E Pablo Vittar tem uma coisa que é incrível pra nós homens, que é, tem aquela bunda gigante que a gente sabe que nunca vai errar o tapa. Nunca vai errar o tapa. Então, vai ser incrível. Porque é uma merda, não é, galera? Quando a gente tá lá transando, vai dar um tapa na bunda da moça e erra o tapa e aí vem só aquela mão batendo muito forte e fazendo nada, assim, ó. Não estralou, não doeu, você só provou que você é um merda. Tá transando, errou o tapa, vem. Você só continua, como se nada tivesse acontecido. A gente é um merda, cara. Um merda. Uma vez, eu dividi apartamento com o Murilo Couto, outro comediante sensacional. Ele é sensacional. Tava dividindo, morei um ano com o Murilo Couto, a gente dividindo apartamento. Eu tava no meu quarto um dia, ele tava no quarto dele transando com uma garota e tapa pra tudo quanto é lado. E eu ouvindo do meu quarto e o negócio tava animado e de repente só parou. Com silêncio. Aconteceu alguma coisa aí. Dia seguinte, a garota já tinha ido embora, chamei o Murilo, e eu falei, Murilo, aconteceu alguma coisa ontem, velho? Tava uma festa boa, de repente não tava mais. Ele falou, cara, eu tava transando com a garota, ela pediu pra bater, eu comecei a bater nela. Eu errei o timing e sem querer eu dei um peteleco no meu ovo. O cara deu um peteleco no ovo enquanto transava. eu falei, eu falei, o que que você fez? Ele falou, cara, eu pedi desculpa pra garota, deitei do lado, comecei a chorar e ela foi embora. Foi isso que aconteceu. puta merda, cara, eu falei, puta merda, velho. Tava falando tudo isso só pra falar dessa expressão, que não faz o menor sentido, coisa de viado. Não faz sentido, coisa de viado. Algumas expressões são muito velhas e não fazem mesmo mais sentido como é pra casar. Essa expressão é pra casar geralmente vem acompanhada de uma mulher que acabou de cozinhar alguma coisa muito boa. E aí chega um babaco pra falar assim, nossa, cozinha bem, é pra casar. Sério? Que é isso que credencia a pessoa pra casar? Eu não conheço ninguém que separou porque falou, pô, acabou teu casamento, o que aconteceu? Ah, era gente boa, companheira, me apoiava em tudo, mas queimou o arroz, ah, não... Não deu pra continuar, tive que separar. Fui enganado, ela não era pra casar. Ou então quando passa ferro, nossa, como você passa ferro bem, você tá pronta pra casar, sério? Não conheço também um casal que falou assim, como é que tá teu casamento? Ah, minha mulher é chata, cara, reclama de tudo, fica me pedindo tudo, nossa, eu chego em casa, fala, fala, puta merda, mas a gola tá sempre muito bem passada, então eu mantenho o casamento. Eu acho que tem que se fazer perguntas pra saber se a pessoa é pra casar ou não, mas não são essas. Eu acho que tem que perguntar pra mulher, mulheres, numa escala de 0 a 10, o quanto você tá preparada pro cara peidar e jogar na sua cara? 4? Não é pra casar. Quem aqui é casado há bastante tempo, há pouco tempo? Quem é casado? Casado, levanta a mão. Vai fazer um ano ainda, são vocês dois aqui. Qual que é o nome da senhorita? Mayara e o? Everson. Vocês estão há um ano casados, vai fazer um ano que vocês estão casados, mas quanto tempo vocês estão juntos? Oito anos juntos. Por que eu pergunto isso? Nesses oito anos que vocês estão juntos, quanto tempo demorou pra ele começar a jogar peido na tua cara? Não, eu tô com cara. Sensacional, sensacional. Uma amiga minha terminou o namoro, ela falou, cheguei no máximo o negócio do peido na cara. Máximo, máximo. A gente tava deitado pra ver Netflix, tava calor pra caralho, o cara tinha ligado o ventilador ali na beira da cama, ele foi buscar água, ele foi buscar água, tava ali achando um filme pra gente assistir. O cara voltou, parou atrás do ventilador e falou, amor, isso cheira de pipoca? Quando ela respirou fundo, ele peidou. Rá! Atrás do ventilador. É muito mau caráter, bicho. Ela falou, não, terminou ali, cara, porque ali foi o máximo. Ele armou um esquema pra jogar peido na minha cara. E outra, não é que ele peidou e fedeu, ele jogou peido na minha cara. Eu fiquei com mau hálito, ela disse. Ele arremessou, ela falou, acabou ali, não. Dali é pra onde? Não dava pra mais. Terminou, porra, tem que perguntar, tá pronta pra acontecer isso, mulher? Não tá pronta, não é pra casar, porra. É isso que é. Tem que perguntar pro homem também, o seguinte, homens, vocês estão preparados pra seguinte situação? Tua mulher saiu pra beber com as amigas dela, foi se divertir, dar risada, individualidade dela, bebeu, voltou bêbada pra casa, vomitou na sala e tá indo vomitar no banheiro. Pergunta, você seguraria o cabelo da tua mulher enquanto ela vomita? Porque as amigas dela seguram. Porque a mulher, quando ela vai vomitar, ela fica, amor, eu vou vomitar. Amiga, 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 eu vou vomitar. Amiga, eu tô passando. Amiga, eu acho que eu vomitar. Amiga, calma. Vai. Brrrr. 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 Você tá pronto pra fazer isso pela tua mulher? Não tá? E outra, lembra que ela vomitou na sala? Você tá pronto pra limpar isso? Porque se você não limbar, cara, essa catuaba com vodka que ela bebeu com as amigas, esse negócio preto vai ficar colado no chão pra sempre nessa casa. Você tem que limpar isso agora. Tá pronto pra isso? Não tá? Então você não é pra casar, cara. Você não é pra casar. Tem que perguntar pra mulher. Mulheres, vocês estão preparadas pra ouvirem piadas bobas o tempo todo? O tempo todo, piada boba. Cara, a menina ali concorda. Você é casada, moça? Você namora? Quanto tempo? Seis anos. Seis anos. E ele conta muita piada boba? Sim. Ele tá contigo aí, não? A gente de Cuiabá conta muita piada boba. Eu consegui ganhar dinheiro com isso. Espero que teu namorado também consiga. Eu sei como é que é, cara. Eu vou contar uma piada boba aqui porque os caras vão dar muita risada. E pior, eles vão contar pra vocês no elevador. Cara, a piada é a seguinte. Sabe como que um pato chama uma pata? Vem coar. O cara se dobrou ali na cadeira, cara. Com a mão na boca. Não é possível, cara. Acontece. O homem é bobo, cara. Eu vou fazer... Eu tô fazendo aqui uma hora de show. Uma hora em que eu escrevi todas as piadas que eu tô falando até agora. Amanhã o cara vai falar assim. Cara, o show foi legal, mas a piada do pato... Essa eu ouvi no rádio. Nem é minha essa. Nem é minha. Eu ouvi no rádio. O homem adora piada boba. Mulheres estão preparadas pra ouvir piada boba? Não tá? Então não tá pronta pra casar. Acho que a pergunta crucial que tem que se fazer é... O cu tá na jogada? Do cara. Tô dizendo do cara. Porque em algum momento esse casamento vai dar uma esfriada e você vai ter que tirar essa carta da manga, bicho. Quem que é casado aqui? Quem tá casado há bastante tempo? Ali casado. Quanto tempo vocês estão casados? Trinta e dois. Trinta e dois anos casados. Qual que é o nome do senhor? Edson Yá? Edson e Silmara. Edson e Silmara. Edson. Nesses trinta e dois anos de casado. Você já precisou tirar essa carta da manga? Hein? Não. Silmara, é verdade o que ele tá falando? É verdade. É verdade. Mas você tá preparado pra tirar em algum momento? Hã? Não, ele, ele. Eu quero saber do Edson. Edson. Silmara. A Silmara se entregando sozinha. Se entregando sozinha, Silmara. Tô pronta, tô pronta. Tô aqui, ó. Tô aqui, confiante. Tô aqui, confiante. Igor, filma lá a Silmara e o Edson. Filma lá, filma lá. Eu posso botar vocês dois no meu DVD? Posso, né? Posso, posso. Mas tá pronta tipo hoje, Silmara? Seu Edson. Você tá pronto pra em algum momento tirar essa carta da manga? Falou o quê? Não sei? Não, ok. Quando fala não sei, já é um bom caminho adado, porque o não sei não é um não. Não sei é uma possibilidade. Se beber um drinkzinho, né? Se a Silmara der uma forçadinha. Se a Silmara falar, ó. Eu topo. Se você topar, eu topo. Eu tô pronta. Se você estiver pronta, eu tô pronta. Tá nesse pé. Pô, muito obrigado, Edson. Uma coisa que pra mim não faz o menor sentido é o próprio casamento. Quem tá há pouco tempo casado aqui? Pouco tempo casado. Quanto tempo casado? Três meses. Dois meses. Uau. Maneiro. É Juliana, e o? Juliana e o Daniel. Dois meses casados. E vocês casaram na igreja católica? O que foi? Era muito caro. Era muito caro. Filma lá, Igor. Vamos falar com esse casal agora. Uma coisa que eu vou falar antes aqui com vocês que é o seguinte. O casamento pra mim não faz o menor sentido pelo seguinte. Nós já somos quase oito bilhões de pessoas no planeta Terra. Não faz sentido que só uma pessoa possa te fazer feliz o resto da sua vida. Só uma de oito bilhões. Ih, essa matemática não fecha. E sempre rola esse silêncio que são os casais repensando o próprio relacionamento. Sempre rola. Sempre. A pessoa fica lá. Oito bilhões é muita gente. É muita gente, cara. E é sempre o seguinte. Você vai pro casamento, a cerimônia de casamento é uma parada bizarra. Porque quanto custa mais ou menos uma cerimônia de casamento? Você que achou caro? A igreja, a igreja. Cinco mil. Cinco mil. Essa é a média pra casar na igreja. Um pouco mais, um pouco menos. Depende do lugar e da data e tudo mais, né? Cinco mil, cara. E cinco mil você paga... Quem aqui casou na igreja? Casou na igreja. Ali atrás. Atrás do Daniel e da Juliana. Quanto tempo vocês casaram? Seis anos. Na igreja católica e tal. E pagaram mais ou menos isso também. Mais barato. Mais barato quanto? Qual que era o estádio que você casou? Porque São Paulo é mais caro. Rondônia. Chegou um pajé e falou... Tá casado. Nada contra Rondônia. Só foi preconceito mesmo. Quanto que custa lá em Rondônia? Oitocentos reais? Mas o pajé é a oca toda... Pra construir uma oca é muito caro. Oitocentos reais. Ok. Vamos de oitocentos a cinco mil. Aqui em São Paulo, o preço é meio caro. Não sei em outros lugares do Brasil também, mas cinco mil reais é muito caro. Sabe por quê? Mesmo oitocentos reais, cara. Porque você reúne todas as pessoas que você ama na tua vida. Tua mulher reúne todas as pessoas que ela ama na vida dela. Vocês vão até a igreja. Essas pessoas alugam roupa pra ir na igreja, pro teu casamento. As pessoas vêm de outra cidade pra cá, vêm pra São Paulo. Pagam a hospedagem no Ibis Budget, que o quarto cabe um anão. Tem 30 pessoas lá dentro. Parece uma cela de presídio, aquela porra. As pessoas estão fazendo todo esse esforço pra quê? Pra ir no teu casamento, pra ver que vocês se amam. E quem recebeu cinco mil reais, a igreja, o padre, todas aquelas pessoas, o padre recebeu cinco mil reais pra duvidar do casamento. Ele é o único cara ali dentro que vira e fala assim, Daniel, você aceita a Juliana como sua legítima esposa? O Daniel fala, o que aconteceu, padre? O cheque voltou, velho? Você vai me fazer essa pergunta agora? A Juliana já me convenceu disso faz tempo, cara. Porra, claro que aceito. E o padre fica, é bravo, Daniel, bravo. Juliana, você aceita o Daniel como seu legítimo esposo? E a Juliana fica, caralho, padre. Aceito? Porra, já convenci ele, ó, tem pão. Porra, aceito muito. Que pergunta é essa agora? Na frente da minha família, todo mundo aqui. E o padre fica, é, o casal bravo, casal bravo. Não contente em tentar acabar com esse relacionamento, ele vira pra todo mundo e fala assim, mas tem alguém aqui que é contra, ô filha da puta? Não tem, cara. Tem alguém que é contra? Tem, não foi convidado. Olha que louco, hein? Olha que louco. Quem é contra só não foi convidado, cara. Olha lá, o casal de Rondônia lá. Qual que é o nome da senhorita? Natasha Yu? Daniel. Natasha e Daniel. Natasha, o teu ex-namorado tava no teu casamento? Não, porque ele é teu primeiro namorado. Não, porque ele é teu primeiro namorado. Vocês são daquela facção criminosa, eu escolhi esperar? Porque isso é um crime. O pessoal fala assim, vamos ficar só nós dois juntos? Vamos. Então nem beijo, nem transe, hein? Porra, cara. Isso não é aprovação de nada. Isso não é facção criminosa. Ele foi teu primeiro namorado. Ela foi tua primeira namorada, Daniel? Foi? Daniel. O carnaval em Rondônia, a gente sabe como é que é. E aqui, o casal da frente aqui não foram na igreja, né? Eles não casaram. Mas vocês caras cartório, alguma coisa assim? Não, só foram morar juntos. Não, a gente fez uma cerimônia. Vocês fizeram uma cerimônia, mas não tinha alguém celebrando isso ou não? Não, o pagé. Não, mas esse é o casal da frente. Presta atenção no show. É o casal da frente. É o vivo, o show é o vivo. O show é o vivo. Tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. E o ex-namorado da Juliana tava lá? Não, não. E a tua ex-namorada tava lá? Não. Tava, mas você falou que era uma prima do interior. Não, como tá falando? Minha prima de Rondônia, veio aí. Claro que tava. É uma merda isso, cara. E o pior é que você casa, muita gente casa por pressão da família, né? A família fala assim, então junta muito tempo. Quando é que casa, hein? Quando é que casa? Aí você casa. Beleza. Aí você casa e fala, ufa, vamos parar de me encher o saco. Quando é que vem o bebê? Porra! Que cobrança. Aí vem o bebê. Sabe o que acontece quando vem o bebê? Ninguém da família quer cuidar quando você quer sair pra jantar. Nunca. E também tem uma outra coisa. Quando você tem filho, aquela criança começa a crescer e vira o demônio. Vira o demônio, correndo pra lá e pra cá, quebrando as coisas. Você não quer ir mais na casa dos teus amigos? Você não quer que teus amigos saibam que você não sabe criar uma criança. Você não consegue ganhar. Você não consegue ganhar. Aí você bota um nome na criança ali, sei lá, Felipe. Vai chamar o filho de Felipe. Quando você... Pode prestar atenção. Vocês que têm filhos ou amigos de vocês que têm filha. O nome do filho tá lá. Felipe. É o nome do filho. Quando todo mundo começa a chamar o nome da criança pelo diminutivo, é que essa criança é uma merda. Porque o Felipe é um cara legal. Vai ser um astronauta. O Filipinho não vai dar certo na vida. O Filipinho é um capeta. O Filipinho é um capeta. Sempre é. Qual que é, assim, de você pegar a Bruna. A Bruna é legal. A Bruninha é chata pra caralho. O diminutivo do nome sempre transforma a pessoa no chato. E quando o pai chama o filho pelo diminutivo do nome, é a comprovação de que ele errou. Agora o Júnior. Eita, o Júnior é foda. Porque o Júnior já nasce um merda. Ele é o nome completo de alguém, só que menos. É isso que ele é. Agora o Juninho, ele é tão merda que com certeza vai ser presidente da empresa do pai. Quando a criança é um capeta, a sociedade criou uma grande desculpa pra isso. Que é o quê? O signo. Nasceu de capricórnio. Não dá, né? Concorre essa criança. Quebra tudo. Mas é o signo, né? Pode perceber. A pessoa só usa o signo pra justificar qualquer merda que ela faz na vida. A pessoa arrota na tua cara e fala, porra, arrotou na minha cara, eu sou de Ares, eu não consigo segurar. O cheiro é de câncer, mas... Vem. Na hora que vem já foi. É o meu signo. Porra, cara, mas você tava comendo minha melhor amiga, Fernando. Porra, mas a capricórnio não segura, não segura. É sempre isso. Pra justificar qualquer merda, bota a culpa no signo. Qualquer merda a culpa é do signo. Eu fui falar com uma amiga minha, eu falei, peraí, peraí. Ela acredita muito em signo. Eu falei, então quer dizer que quem eu sou não é o resultado de tudo que eu vi na vida, os lugares que eu viajei, as pessoas que eu conheci, as coisas que eu comi, as sensações que eu tive, as experiências que eu tive. Nada isso me transforma no que eu sou. É a posição das estrelas no céu no dia que eu nasci. Ela falou isso. Exatamente isso. Inclusive, você duvidar, é muito de aquariano mesmo. Eu falei, tá bom. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu roubei picolé no supermercado do lado do meu colégio. Isso é coisa de aquariano também. Eu falei, ah, isso é a lua e ascendente, né? Falei, porra, você não consegue fugir, cara. Não consegue fugir disso, cara. Eu falei, é, realmente. Minha lua tava em roubar e meu ascendente era em picolé. Eu fui lá e... Foi isso que eu fiz. Se vocês são o tipo de pessoa que acreditam que o signo define exatamente que você é quem você é por causa da posição das estrelas, se você tiver uma filha em casa que é do signo de câncer, ou o seu pai for do signo de escorpião, quando você for dormir, tranca a porta do quarto. Esse é o signo da Suzane von Richthofen e do Alexandre Nardone. O que eu mais gostei, o que eu mais gostei, não foi nem um aplauso, não. Foi a galera que falou assim, eita, vixe! É a reação mais real que eu posso ter pra essa piada. Foi incrível. Sempre é. Mas eu acho muito mau caráter isso. Porque eu acho muito mau caráter, porque eu acho que a pessoa começa a ler todo dia sobre o signo e ela começa a viver aquilo que o signo diz. Então ela só é, na verdade, o resultado do hábito dela de fazer aquilo. Não é o signo. É o quanto ela transformou aquilo no hábito dela. E tudo na vida é o poder do hábito. Tudo na vida. Se você tem o hábito de ser gentil com as pessoas, isso é um ótimo hábito. De jogar o lixo no lixo, de se preocupar com outro, de não explodir por qualquer pressão que apareça perto de você. Isso é tudo um hábito. Eu acho que tem pessoas que traçam o hábito pra ser mau caráter. O cara que peida no elevador é só mau caratismo. Pô, irmão, teu cu não consegue segurar dois andares, é isso mesmo? Tamo fechado aqui. Se apertar o botão de emergência, o elevador só para. Ele nem abre, ele só para. Não pode fazer nada. Ou então quando tá chovendo, você tá no ônibus, tá chovendo, janela toda fechada, e vem aquele peido e fala, porra, irmão. Sempre tem um cara lá no fundo pra gritar, cagaram no mundo. Sempre tem, cara. Isso é muito mau caratismo, cara. Peidar por aí é muito mau caratismo, cara. Eu peido na rua. Confesso. Peido. Caramba. Alguém puxou um aplauso. Eu também. Do tipo, e quem nunca? E quem nunca? Peido na rua, cara. Eu não peidava na rua, não. Eu não peidava. Eu achava escroto quem peida na rua. Às vezes eu tava andando na rua, sentindo-se e ia falar, ah, o cara peidou na rua, velho. Mas um dia eu tava voltando pra casa, com muita vontade de cagar. E já tava assim, ó. Dava pra ver a pontinha saindo aqui, já assim. Tava assim, ó. Tava assim, tava assim. Eu falei, puta merda, eu não vou conseguir segurar até chegar em casa. Eu não vou conseguir. Eu falei, quer saber? Vou peidar, vou cagar na rua. Vou cagar na rua. Eu quero saber qual que é essa experiência de cagar na rua. Eu já beijei um brother e gostei. Às vezes cagar na rua é do caralho. E aí eu forcei e era só um peido. E eu me senti um novo homem. Eu falei, eita aí, acho que eu gosto desse negócio de peidar na rua. E eu comecei a peidar na rua. E eu comecei a reparar quem peida na rua, cara. Porque você pode ver, sempre tem um gordo na rua fazendo assim, ó. Ele não tá ajeitando a calça, não, cara. Ele tá tirando o peido, porque não sai. É tudo muito colado. Ele tá tentando achar um lugar pra sair o peido. Olha aqueles caras que ficam assim também, mexendo na calça na rua. É pra tirar o peido, cara. É pra tirar o peido. Eu sei que é o que eu faço também. Eu peido na rua direto, cara. Um dia eu tava voltando pra casa, e aí a molecada tinha saído do colégio, em período de saída do colégio, e a molecada tava andando na rua e fizeram tipo um paredão de adolescente andando e chato. E a adolescente não tem noção de espaço, então eles não dão licença pra você passar. E aí, porra, eu tava cheio de carro estacionado aqui, trânsito passando, eu não consegui ultrapassar. De repente deu uma brecha entre os carros, eu ultrapassei os adolescentes, fui na frente, comecei a andar na frente dos adolescentes, e eu pensei... Vou mostrar pra essa molecada o que é ter ensino superior completo. E aí eu brinquei de Mario Kart da vida real. Eu só deixei uma bomba pra trás que eu sabia que alguém ia pegar. Eu ouvi o moleque falando, porra, eu tava de boca aberta. Eu ouvi, o moleque falou mesmo, cara. Tava de boca aberta. Puta que pariu, cara. Uma merda isso, cara. Eu tava em Curitiba, cara. Curitiba é um lugar ótimo pra peidar, velho. Ótimo. Eu fui fazer um show lá no Curitiba Comedy, e eu tava andando pela rua, voltando do almoço pro hotel, e eu olhei em volta. Tinha ninguém em volta, assim. E Curitiba tem um clima agradável, tudo arborizado, né? Então você peida, passa pela árvore, já purifica, você não contribui com buraco na camada de ozônio. Então tá tudo certo. Em Curitiba, se alguém um dia me perguntar qual que é o melhor lugar do mundo pra peidar, eu falo Curitiba. Já tive em Paris, mas não é bom. Curitiba é melhor. E aí eu tava em Curitiba, tinha ninguém na rua, fui andando, cheguei na esquina, peidei. Pareceu uma garota linda, como toda curitibana é. apareceu do meu lado, e falou assim, ei, você não é o cara da Eliana? E eu falei, sou. Porque eu sabia que tava vindo aquele bafo de taquicista, sabe? Tava vindo, tava vindo. E ela falou, nossa. E não foi porque ela me reconheceu, não. Porque ela falou, nossa, e lacrimejou. E eu senti a mesma coisa que ela. E aí, ela, cara, como ela é muito, muito, muito fina. Como as mulheres são finas também, cara, ficou muito podre. E ela fez uma cara... Toda mulher faz isso. É assim, ó. Quando tá muito podre. Esse negócio de cagou no mundo, é homem que fala. A mulher faz assim, ó. Afinesse. Ela falou, nossa, você veio fazer o que aqui em Curitiba? Eu quase respondi, vim trazer esse buquê de bosta pra você. Mas achei que era ofensivo. Então, eu só falei, vim fazer show no Curitiba Comedy. Aí ela veio, ela falou, não, não, tranquilo, eu tô indo embora já. E ela voltou por onde ela veio. O que não faz nem sentido, cara. Quando que você, na vida, andou na rua até a esquina, parou, falou, nossa, não, vou voltar, errei, errei o caminho. Sabe aquela frase assim, vai ver se eu tô na esquina, acho que mudaram pra... Vai ver se alguém peidou na esquina. Ela foi, sentiu e falou, peidaram, peidaram, voltou pra... Até porque cagando e andando eu já vi, mas peidando e andando eu nunca vi acontecer. Porque não dá pra acontecer. Não dá pra você peidar e andar. Pode tentar. Eu que já tô aí, um expert em peidar na rua, você não consegue peidar de uma vez. Você não consegue fazer assim. É impossível. Sempre que você for peidar na rua, vai ser assim. Pode tentar. Pode tentar. Não consegue. Quem fez a gente, não fez com músculo o suficiente pra isso? Porque em nenhum momento alguém falou assim, será que o ser humano vai precisar peidar andando? Não, não vai, não vai. Não precisa botar isso. É acessório, é acessório. É só com muito treino pra conseguir. Não vai conseguir. Negócio de peidar na rua. A rua é um lugar muito perigoso, né? E a rua fede mesmo. A rua fede. E acho que uma das coisas que faz a rua feder muito, vou falar uma coisa que é um absurdo, mas é muita verdade. Mendigo, né? Mendigo na rua. Sempre tá muito podre. Você passa a estar podre. Puta merda. E eu um dia fiquei incomodado com isso. Falei, cara, eu acho que... Eu devia usar essa minha cabeça criativa pra pensar em alguma coisa, pra acabar com os mendigos na rua. Pra tirar os mendigos daí, cara. Que vida merda que os caras têm. E aí eu pensei num plano, que eu vou falar o plano inteiro pra vocês aqui, e se vocês gostarem, eu peço que no final vocês aplaudam, porque daí eu recorto só esse trecho do show e mando pro João Dória aplicar em São Paulo. Porque ele gosta de ideias criativas e tal. É o seguinte, eu acho que a gente pode acabar com os mendigos fazendo a seguinte coisa. A gente reúne todos os mendigos num lugar só, aí a gente dá uma espada afiada pra cada um deles e bota eles pra lutarem. até sobrar só um. Aí a gente bota um monte de câmera em volta e transmite na rede de TV, que eu acho que tem uma programação que tem a ver com isso. Porque a Sônia Abrão adora ver gente morrendo. Então ela vai narrar isso com uma alegria no coração. Eita, cortou o braço! Cortou o braço ali! Eita, que arroba com a cabeça! Ela vai fazer isso e aí vai começar a montar uma equipe de pessoas pra narrar o que... Eu pensei em dois nomes. Um nome mais divertido e um outro que eu acho mais vendável. O primeiro nome que eu pensei foi Gladiadingos. Que a gente transforma os mendigos em gladiadores. Eu acho que isso vai ter audiência. Mas eu acho que Homeless Warriors é mais legal. A gente transmite Homeless Warriors na rede de TV com a narração da Sônia Abrão. E a gente chama alguém que já viu um crime acontecer pra narrar sobre como é ali ficar de terça... Como o Arnaldo César Coelho, que foi juiz e já viu o jogo ali do campo. A gente chama a Suzane von Richthofen pra ficar ali. Narrando, dando as dicas dela. Ela sabe como é que é um assassinato. Pra deixar a repórter de campo a gente chama Elize Matsunaga, da IOC. Que ela sabe como é cortar direitinho. Ela vai dar as dicas dela toda ali. E a gente faz isso. A gente faz eliminatórias por Estado. Porque daí eliminatório vai até fazer sentido esse nome. Então a gente vai ter o melhor mendigo de Rondônia. A gente vai ter o melhor mendigo do Mato Grosso. O melhor mendigo do Paraná. A gente vai ter os melhores mendigos do mundo. Só um sobrevivente. Aí a gente traz todos esses mendigos pra uma grande final que a gente constrói uma arena ali na Praça da Sé. Porque eles já sabem chegar lá. A gente não precisa nem mandar a van buscar. Eles já sabem chegar lá. Constrói uma grande arena. Bota as câmeras. Sônia Abrão e Suzane von Richthofen ali na cabine. Elize Matsunaga transmitindo do campo. Começa o Homeless Warriors. Sangue pra tudo quanto é lado. Sônia Abrão maluca. E aí vai sobrar só um mendigo no Brasil. que é o vencedor do Homeless Warriors. E quando ele vencer, a gente dá uma marmita pra ele. Gostaram? Eu sabia que vocês iriam gostar disso. Cara. Homeless Warriors. A rua é um lugar perigoso mesmo. Acho que a rua é um lugar muito perigoso, principalmente pra mulher. Porque a mulher sai de casa o que mais tem é homem jogando rola na cara dela. De diferentes formas. Principalmente assoviando. A mulher tá na rua. Tem um cara pra assoviar, cara. O que você espera, cara? Você espera que essa mulher pare o que ela tá indo fazer? E fale assim, nossa, que rapaz afinado. Eu preciso beijar essa boca. É isso que você pensa, cara? Ou então um cara que buzina. Tá passando, a mulher vai... Pé. 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 Ei. Pé. E o que o cara espera? Que a mulher pare o que ela tá indo fazer e fala assim, nossa, um desconhecido buzinou pra mim. Eu preciso rebolar nesse pau. Faz sentido esse pensamento, cara? Faz sentido. Eu não conheço um cara que comeu uma mulher porque buzinou pra ela. Mas eu também não conheço o Rodrigo Hilbert. Porque às vezes o Rodrigo Hilbert tem esse poder. Comigo ele teria. Mas tranquilamente. É o Rodrigo Hilbert. Ele buzina pra mim, eu olho e falo assim, chará, vou contigo, cara. Vou muito com o Rodrigo Hilbert, cara. Porque a gente tem disso, né? Quando a gente acha que algo vai ser incrível, a gente nunca fala não. Pra tudo na vida. A gente, por mais que não saiba o que vai acontecer ali, se tudo parece muito seguro e divertido e prazeroso, a gente não fala não. Eu não falaria não pro Rodrigo Hilbert. Nem eu. Imagina o beijo desse homem, não é? É o que eu fico pensando. É o que eu fico pensando. E nessa onda de a gente nunca falar não, eu vou contar uma história que aconteceu em Ipatinga, interior de Minas. É uma história que eu ia encerrar o meu livro. Eu tenho esse livro aqui que chama Tinha Tudo Pra Dar Certo Se Não Fosse Eu. É um livro com 50 histórias reais de vezes que eu me dei mal com mulheres. 50 vezes que eu me dei mal. A história de Curitiba tá aqui. São histórias reais. De vezes que eu me dei mal com garotas, eu escrevi 50 histórias. Eu ia terminar o livro com a história que eu vou contar agora. Eu só não botei no livro porque eu fiquei com medo de ser preso. Mas eu pensei, eu tenho que contar essa história em algum lugar. E aí eu resolvi encerrar o show com essa história. Que é o seguinte, eu tava em Ipatinga, fui fazer um show em Ipatinga. Depois do show, saí pra uma balada. Encontrei essa garota que tava comemorando o aniversário dela de 25 anos. Em algum momento que a gente tava ficando ali e tal, eu falei, você quer ir pro meu hotel? Ela falou, quero. A gente foi pro meu hotel, a gente começou a transar. Tava transando com ela aqui de quatro. Ela falou, me bate. Eu bati na bunda dela. Ela falou, me bate mais forte. Bati mais forte na bunda dela. Ela falou, não, me bate valendo. Bati valendo. Ela falou, me bate pra machucar. Eu falei, eu sou um adulto de 33 anos. Você tem 25. Se eu bater pra machucar, eu vou te machucar. Ela falou, então, bate pra machucar. Então, tá bom. Abri a mão, mirei na costela dela. Pláu! E segurei. Ela fez assim, nossa, puxa meu cabelo. E eu comecei a puxar o cabelo dessa menina e ela de ladinho. Eu me senti na abertura do rei do gado. Sou desse chão onde o rei é pio com o laço na mão. Nossa, velho. E aí ficou nessa quina bate, 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 bate porque eu tô gostando, eu tô gostando, bate porque é disso que eu gosto e eu indo na onda dela. Batendo muito. Aí a gente inverteu, a gente tava transando aqui assim. Aí ela pegou e falou no meu ouvido assim, me enforca. E eu falei no ouvido dela, acho melhor não. Enquanto a gente transava. Ela, vai, me enforca. E eu, não, acho melhor não. Tô tranqs. Eu falei no ouvido dela, tô tranqs. E ela, não, vai, me enforca, me enforca. Aí eu só botei minha mão no pescoço dela, ela botou a mão dela por cima da minha e apertou. E de repente eu tava com uma garota aqui no meu ouvido assim, e cara, é desesperador. Depois você tenta em casa, bota a mão. Bota a mão na tua garganta e aperta pra você ver a agonia que é sentir isso tanto como alguém que está sendo enforcado quanto isso no dedo. No tato. É desesperador. E eu não queria falar não pra uma menina de 25 anos, afinal de contas eu sou um adulto de 33. E a gente tava aqui, eu só queria chorar no banho nessa hora. Eu queria entrar no banho e chorar. E a menina tava em algum momento ela falou assim, me bate na cara. Aí eu andei, eu dei um tapa na cara dela, ela falou, não, me bate mais forte. Não, me bate de verdade. Eu batendo, ela falou assim, me bate igual homem. Aí, cara, eu tava aqui assim, eu já tava com raiva dessa menina. Eu falei, é, você quer que bata igual homem? É, me bate igual homem. Igual homem, igual homem. E ela desmaiou no meu pau. Puta que pariu. Você não faz ideia como é desesperador ter uma garota desmaiada no teu pau em Ipatinga. Ou em qualquer lugar do mundo, mas eu tava em Ipatinga. Desesperador, cara. A garota desmaiada, eu falei, puta merda, era um golpe. Era um golpe dessa menina, claro que era um golpe. Era um golpe, cara. Agora ela vai me denunciar, vai falar que eu estuprei ela. Eu não vou nem conseguir desmentir, porque minha mão tá no corpo dela inteiro. Eu esganei essa menina. Eu vou ser preso em Ipatinga agora. Vão comer o meu cu, que é o que a gente pensa. A gente não pensa, vão me matar, vão cortar minha barriga. Não, vão comer o meu cu em Ipatinga. É isso? Esse era o medo. Eu comecei a falar, acabou minha carreira, acabou Rodrigo Fernandes, acabou Jacaré Banguela, acabou Stand Up, acabou SBT, não vou mais ganhar meus produtos de equitim no fim do mês. Acabou tudo. Não tem mais carreira. Acabou tudo. Essa paranoia me durou três segundos. Que foi o tempo que a garota levantou assim. Nossa, nada a ver o que você fez, cara. Nada a ver. E eu só fiquei desesperado porque eu não podia chegar na porta, segurar e falar assim, não, você não vai sair daqui não. Porque se ela gritar, socorro! E alguém chega, eu vou ser preso e vão comer meu cu em Ipatinga. Eu queria ligar pra minha mãe chorando. Mãe, o que eu faço, mãe? O que eu faço, mãe? Era o que eu queria. Mas eu comecei a convencer a garota de tipo, não, foi mal, é que você foi pedindo, eu fui indo e tal. Não, nada a ver, cara. Botando a calcinha assim, nada a ver, cara. Nada a ver o que você fez. Aí eu falei, não, é que você foi pedindo e eu fui batendo e tal. Aí ela falou, é, mas você tem que saber a tua força, né? Eu falei, é, eu tenho que saber a minha força. Aí ela falou, não, tem limite, né? Tudo tem limite. Eu falei, é, mas o meu limite foi o tapa na costela. Ali eu já parava. Mas você foi pedindo e eu fui indo, puxando o cabelo. Tem uma hora que a gente tava assim, puxando o cabelo dela, ela tava assim, puxando o cabelo e transando aqui. Eu achei que eu ia sair um alien do peito dela. Como um golpe alienígena. Eu achei que ia acontecer. Então eu falei pra ela, o meu limite já tinha passado. Eu fui indo na tua dela. Ela, é, mas pô, vai na minha, vai na minha. Você não é um homem de 33 anos, né? E eu assim, não, é, desculpa, tal. Eu falei, olha só, senta aqui, senta aqui. Ela sentou, eu falei, olha só, me desculpa mesmo. Eu errei, eu errei, eu sei que eu errei. Mas assim, eu não quero assumir 100% dessa culpa, realmente você foi pedindo, eu fui indo. Eu realmente, eu não devia ter ouvido você, mas eu ouvi. E eu fui indo. Esse foi o meu erro. Eu me deixei ser influenciado. Mas eu sou muito influenciável. Coisa de aquariano. Senhoras e senhoras e senhores, que demais. Esse foi o meu show de stand-up ironia. Tudo nesse mundo é uma grande ironia. E aí ... E aí